Então, eu vou vir aqui ensinar os jovens, as pessoas que estão iniciando agora, a cozinhar, que não sabem nem como cozinhar um arroz, a tá fazendo um arroz. Gente, então, eu vou utilizar três copinhos de arroz assim, né? É um copinho, é um copo americano, não, esse aqui é quase que menos que um copo americano. Então, é mais ou menos um copo americano de arroz. Eu vou colocar três, porque estamos em dois para comer, né? Então, daí eu também gosto de dar um pouquinho para os meus cachorrinhos, né? Então, eu vou colocar três xícaras, porque... xícaras, né? É tipo uma xícara também, né? Uma xícara, um copo americano, é a medida essa. Então, eu vou estar utilizando uns três copinhos. Eu vou estar lavando esse arroz, tem gente que não lava, mas eu vou lavar o arroz aqui. Também vou estar ensinando para quem gosta de lavar, né? Então, eu vou dar uma lavada no arroz aqui, né? Vou estar colocando, lavando aqui. Tem gente que não lava, né? Põe assim mesmo na panela, só coloca lá o óleo e faz. Mas eu estou fazendo esse arroz aqui do modo mais simples possível. Tipo, eu não preciso pôr tempero, né? Eu não tempero arroz, eu não gosto de temperar arroz assim, né? Ainda assim que seja um risoto, né? Mas se é um arroz assim para comer com feijão, comer com outras coisas assim, eu não gosto de temperar. É o sal mesmo e o óleo e só. Então, lavando aqui meu arroz, lavei meu arroz, né? Lembrando, né? Que a pessoa que não lava, não precisa lavar, não. E vindo aqui, numa panela, né? Vindo do seu fogão, né? Numa panela você vai acrescentar uma colher de óleo, uma colher de óleo, isso é opção de cada um, né? Opcional, né? Para cada pessoa. Eu vou estar colocando mais ou menos uma colher de azeite aqui, né? É tipo uma colher de azeite. Vou estar acrescentando o meu arroz. Você aí, jovem, que está morando sozinho, que quer fazer uma xícara só, também dá. Né? Você lava uma xícara de arroz, um copo americano, de antigo sim, né? Meditei um copo americano. E você pode estar colocando na sua panelinha. Para essas três copas de arroz, eu vou estar usando uma colher de chá de sal. E daí o sal é assim, né? Você coloca ali um tanto e você vai experimentando, né? Você pode experimentar, né? Para ver o quanto você quer de sal, né? Ah, o sal daí é a gosto, né? Eu coloco assim um pouco, ó, o sal. Dá uma pitadinha no arroz. E é... é assim. O... certo é você colocar água quente, né? Tem gente que coloca água fria, tem gente que coloca água quente. Eu dou uma pitadinha assim e coloco água quente. Quando tu vai fazer assim na panela normal, ela demora mais, né? Mas tem como fazer na panela de pressão. A panela de pressão, ela é super rápida, gente. Super rápida. Aí é tipo três xícaras de arroz, quatro xícaras de água. Um copo, né? Então, eu vou tá colocando aqui, né? Minha água já tá quentinha, minha água tá fervendo até. Esse arroz aqui, eu tô iniciando aqui no meu fogão a gás. Mas eu vou colocar ele no fogão a lenha. Então, por isso que eu tô fazendo nessa panela comum. Mas se eu vou fazer no fogão a gás, eu faço na parte de pressão. Tá? Coloco o quê? Tipo uns dois dedos de água pra cima do arroz. Tá? Experimentando, né? Pra ver se tá bom de sal, né? Tá bom, gente. Tá do jeito que eu quero. Então, gente. Se vocês não sabem fazer arroz, então é assim que faz. Aí deixa cozinhar a tampa, né? Tampa, né? E deixa aqui cozinhar, né? Você vai cuidando, né? Vai cuidando aqui tudo pra ver como é que vai ficar até o processo do seu cozimento de arroz. Eu vou tá passando ele agora pro meu fogão a lenha. Que eu vou terminar no fogão a lenha. Mas você que vai fazer no seu fogão a gás, sempre tem que tá cuidando pra não queimar, né? Na panela comum, né? E na panela de pressão, tem uns minutinhos que você vai marcar e daí não vai queimar. Porque você vai marcar uns minutinhos. E eu vou, qualquer hora, tá fazendo também na panela de pressão pra eu estar mostrando pra vocês. Então, hoje eu tô mostrando aqui. E vai ver como é que vai ficar aqui. Não. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui no fogão porque eu vou ensinar pra vocês como fazer no fogão a gás. É, hoje eu vou deixar aqui pra eu estar mostrando pra vocês. Porque variadas as pessoas não tem fogão a lenha, né? Então, eu vou estar mostrando no fogão a gás pra vocês. Ai, aqui fazendo melhor, né? Gente, vocês que estão indo morando sozinhos agora, né? Que foram morar sozinhos, não sabem nem como fazer um arroz. Meu filho mesmo falou que eu fui acampar, né? No final de semana ele precisava fazer arroz e ele foi lá e pesquisou como fazer arroz. Ele ainda até me falou, disse, mãe, faça vídeo ensinando a fazer feijão, arroz, essas coisas. Muitas pessoas ficam pesquisando nesse momento, nessa hora. Então, um monte de gente pesquisando, né? Como fazer um arroz. Então, aqui está até fervendo o meu arroz, né? E então, minha gente, passaram assim uns minutinhos, né? Tipo, uns 10 minutos, 15. E tá assim o arroz, ó. Aí, tampa. Quando tá assim, fazendo uns buraquinhos, você tampa a panela. E abaixa o fogo do seu fogão a gás. Né? Abaixa o fogo e ele vai terminar de cozinhar. Gente. E é assim. É simples, fácil e prático. Qualquer um pode fazer um arroz. Então, minha gente, passaram-se meia hora, mais ou menos, né? No fogão a gás, né? Na panela normal. E aqui tá pronto o meu arroz, ó. Ele tá até fazendo um barulhinho. De que ele já secou a água. Ó. Então. Ele está pronto. Soltinho, gente, olha. Ele ficou soltinho. Olha isso. Eu gosto dele fazer na panela de pressão. Porque na panela de pressão é 5 minutinhos, tá pronto. E quando a gente faz a panela normal, são quase meia hora pra ficar bom. 30 minutos. Então. É assim. Que faz um arroz saboroso soltinho. E, olha. Sem estresse nenhum, gente. É fácil, prático e... Maravilhoso. Fica um arroz quando você faz assim, com tanto amor e carinho. Gente, então, vocês deixem seu like. Comentem. Compartilhem com seus amigos. E se inscrevam no meu canal, minha gente. E um abraço a todos. E fiquem todos com Deus. E até outro vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.